E aí eu faço a bandagem não tem dois mas tem dois mas tem dois aí para tu ver como é que é bugado na visão dela a visão dela cabeça dela nem vai para trás na minha visão a cabeça dela já foi assim ó atrás tá ligado e fica bagulha bagulho gostoso isso é tudo por causa que mataram a Valentina fila do cono na treta com SV kkk uma invasão marcada na favela de vocês entre dragona e França peça o bolador seria a pica tá papo reto filho a mano fora não vou te falar legal mano eu eu fiquei dois anos dois anos sem jogar faz vm tá ligado dois anos mesmo dois anos em jogar faz vm tá ligado voltei agora eu não tô igual era antes tá ligado na bala tá ligado mano não vou mentir contingente para caramba nós não tá tá ligado nós não tem muito contingente tá ligado mano de pessoas não vou mentir tá ligado fica arrumar mais contingente não passa sentar a guerra dessa aí é contingente pra ela vai ficar de xereca papo reto um dos caras só um dos caras matou cinco nós pegou a visão um dos caras só matou cinco nós mas tipo assim aliás também era para eles nem ter do para do calma se o carro né fosse brindado eles tinha tudo morrido dentro do carro mesmo não tinha nem dropado tá ligado mas enfim né deixa amassar ali para amassar Obrigado.